Larô Exu, Exu Amojuvá Salve aqui banda, salve toda ordem da sombra Salve, sete brasas aqui no inferno Já deixou o seu recado Sete brasas aqui no inferno Já deixou o seu recado Que no dia 17 já está todo marcado Firma ponto todos os Exus Que vamos tocar o gado Sexta-feira, sexta-feira É dia de sapatear pro diabo Sexta-feira, sexta-feira É dia de sapatear pro diabo Sexta-feira no verão seu Exu Ou seja, no inferno Todos Exus toca a boiada Lúcifer da sua gargalhada Abrindo o portão do inferno Toca o boi, toca o boi No calor do verão boiadeiro Toca o boi, toca o boi No frio do inferno Abra o portão, seu Lúcifer Que vamos tocar a boiada E mandar para o inferno Cacolene, lele, caloque-nelele Vem meu comandante, vem, vem Vem meu Exu-gerere Esse dia está marcado Sexta-feira, meia noite É dia de sapatear pro diabo Sexta-feira, meia noite É dia de sapatear pro diabo O inferno faz festa A morte toca sua trompeta E com o que não é anjo Se compara com o capeta Ganga, ganga aí Toca tabaque que eu quero ver Ganga, ganga aí Toca tabaque que eu quero ver Sete brasa no inferno O inferno vai tremer Sete brasa no inferno O inferno vai tremer Caldeirão sem fome vai ver Caldeirão sem fundo vai ferver Caldeirão sem fundo vai ferver Bota fogo feiticeiro Para esquentar o dendê Mas ganas aqui no inferno Toca tabaque que eu quero ver Sete brasa no inferno Toca tabaque que eu quero ver Pena o dia descançante Está tudo marcado Vem a ponta do meu eixo Toca tabaque que eu quero ver Sexta-feira, ganga aí Toca tabaque que eu quero ouvir Toca tabaque que eu quero ouvir Toca tabaque que eu quero ouvir Sapateia pro diabo e show